E daqui a gente segue para a próxima checagem da Agência Pública. Antes do Supremo Tribunal Federal votar a limitação do foro privilegiado no fim de novembro, o ministro Gilmar Mendes criticou outras instâncias do Poder Judiciário. De acordo com ele, há muita lenda urbana sobre a questão do foro. O STF, responsável por julgamentos nesses casos, tem sido criticado por demorar muito em suas decisões. Como contraponto, Mendes citou dados que apontariam a ineficiência da justiça criminal no país. E o truco foi atrás deles. Será que todos os argumentos estão corretos? Agora, no Na Real. Bom, e a gente vai saber se todos esses argumentos de fato estão corretos. Então, com a Patrícia Figueiredo, que já está conosco aqui da Agência Pública. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Carol? Bom, pegamos então três frases, três argumentos do ministro Gilmar Mendes. Vamos começar por esse. Nós temos uma das justiças criminais mais ineficientes do mundo. Como é que vocês fizeram a checagem dele? Pois é, a gente descobriu um ranking de uma organização independente internacional. Traduzido o nome fica Projeto Mundial de Justiça. Esse Projeto Mundial de Justiça, eles fazem um ranking comparativo todo ano para comparar como o sistema judicial funciona em cada país. E são analisados vários fatores, desde a percepção da corrupção, até se as pessoas têm acesso a direitos civis de forma igualitária, enfim. Todos esses fatores acabam criando uma nota. E o desempenho do Brasil em justiça criminal está realmente entre um dos piores do mundo. Vamos lá. Por quê? A última edição do ranking é de 2016. O Brasil fica em 52, na posição 52, em um ranking de 113 países. Se você for pensar, não é tão ruim, parece uma posição mediana. Se você considerar apenas as nações da mesma região, você fica em 15ª posição. E com os países do mesmo nível econômico, está em 14º de 37. Então, todas essas posições representam um nível mediano. Por que a gente diz, então, que o resultado é negativo? Porque o pior índice do Brasil está justamente em justiça criminal. Se você considerar só esse item, só a justiça criminal, o país cai para 78º lugar entre os 113. Então, vai lá para baixo. Se você pensar só nas nações do mesmo nível econômico, fica em 25º de 37. Também fica lá embaixo. Lá embaixo. Então, isso porque pega quesitos como imparcialidade do sistema, eficiência do sistema prisional. Esses são os quesitos que tiveram a menor pontuação e que puxam o Brasil lá para baixo. Então, a frase é verdadeira. A justiça do Brasil, a justiça criminal do Brasil, é de fato considerada uma das mais ineficientes do mundo. Por esse ranking. E aí, então, verdadeira. Um outro argumento que ele usa é que só 8% dos homicídios, esse dado ele acredita ao Conselho Nacional do Ministério Público, são revelados no Brasil. Isso. Esse dado, ele fala que vem do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, que tem uma ferramenta online que chama Inquerômetro, Inqueritômetro, na verdade. Inqueritômetro. Esse site, ele traz números de inquéritos de homicídios em 2008, 2009 e 2007. Mas ele não indica o resultado desses processos. Então, não dá para a gente saber quantos são revelados, quantos são solucionados no fim do processo. Quantos foram abertos. Quantos foram abertos nesses três anos. Existe um documento do CNMP que cita o dado de 8%. Esse documento atribui o número a uma pesquisa da Associação Brasileira de Criminalística, de 2011. Só que quando você vai falar com a entidade, a Associação Brasileira de Criminalística, eles dizem que, na verdade, o número é de um outro estudo, que teria sido um livro, Inquérito Policial no Brasil, uma pesquisa empírica. Então, a gente foi atrás do autor desse livro para conversar com ele, para saber se, de fato, o número é 8%. O autor é Michel Missy, e ele disse ao Turco que não existe uma taxa nacional de solução de homicídios. Que esse número é acreditado a ele diversas vezes, de diversas maneiras, mas que no livro ele não conclui isso. Ele não traz esse dado no livro que a gente também teve acesso. Então, todo mundo acredita a ele, esse número, que de fato não está no livro, e vai sendo reproduzido, reproduzindo até chegar ao ministro. Exatamente. O número foi reproduzido pela Associação Brasileira de Criminalística, em 2011. O CNMP copiou esse número da Associação Brasileira de Criminalística em um outro relatório. E aí o ministro do STF, Dilmar Mendes, acredita o número ao CNMP. Mas esse número, na verdade, não existe. Caramba. O Missy disse ao Turco que não existe, que é impossível de estabelecer, pelo simples motivo de que não temos no Brasil uma taxa nacional de homicídios de base jurídica. Porque a gente tem o número de homicídios do DataSus. Não tem uma base jurídica de processos de homicídio. Então, fica difícil calcular quantos são solucionados ou não. A gente conversou com a Associação Brasileira de Imprensa do ministro, Dilmar Mendes. E o que ele falou é que ele discorda do resultado porque o número é do CNMP. Mas como o número do CNMP não tem nenhum lastro científico, a gente deu o selo falso. Que coisa. Engraçado porque são todos órgãos confiáveis, né? Exato. Quando a gente vai atrás do dado, ele, na verdade, não tem nenhuma base. Agora, como saiu dali do livro, né? Se não estava lá, sinceramente, é uma coisa curiosa. Bom, a próxima frase é, nós deixamos prescrever crime de júri, homicídio, tentativa de homicídio doloso, prescrição de 20 anos. Isso tudo na primeira instância. Pois é, nessa frase, Dilmar Mendes está fazendo referência ao prazo de 20 anos, que é considerado consenso, o prazo de prescrição para crimes de homicídio doloso. Ele diz que muitos desses crimes não chegam à sentença em 20 anos. A gente não encontrou nenhum dado nacional consolidado de quantos processos de homicídio não são julgados porque prescrevem. Não existe uma base nacional. O que existe são estatísticas da UFMG, que mostram que só em Belo Horizonte, entre 2013 e 2013, no período de 10 anos, 45% dos processos de homicídio prescreveram. 45% é um número enorme, que, claro, só diz respeito a uma cidade, mas ele mostra que, de fato, existem situações em que os casos, em que os processos de homicídio prescrevem no Brasil, simplesmente pela lentidão do sistema de justiça criminal. Uma mostragem, pelo menos, para dar uma ideia do que acontece aqui no país. Pois é. O ministro Gilmar Mendes, quando perguntado qual foi a fonte dessa afirmação, ele falou de um relatório do CNJ. E esse relatório do CNJ, na verdade, ele cria metas para tentar aplacar a lentidão do sistema de justiça brasileiro. Então, uma das metas era que todos os homicídios dolosos instruídos até 2007 teriam que ser julgados até 2012. Saiu o relatório de consolidação dessa meta e a gente descobriu que, na verdade, a grande maioria dos tribunais não cumpriu e não conseguiu julgar todos os homicídios que estavam lá, na pilha de processos, até 2012. Então, ainda tem muitos homicídios que podem prescrever também, que não necessariamente prescreveram, mas que não foram julgados dentro da meta. Podem prescrever ainda. Uma outra pesquisa que a gente encontrou, essa também feita pela UFMG, mas em âmbito nacional, ela mediu o tempo de processo em cinco capitais brasileiras. O estudo não calcula quantos processos prescreveram nessas cinco capitais ao todo, mas ele dá alguns exemplos em algumas cidades. Por exemplo, em Goiânia, 22% dos processos baixados em 2013 prescreveram. Então, é um número diferente do de Minas. Você vê que tem muita variação nessas cidades que a gente analisou. Mas sim, os crimes prescrevem e por isso o selo é verdadeiro. Porque ele não falou quantos crimes prescrevem, ele falou que os crimes chegam a prescrever, basicamente. Basicamente isso. E como você disse ali na questão, acho que especialmente de Minas, você estabelece uma meta, mas você não leva em consideração toda uma estrutura judiciária para se resolver essa história e para dar celeridade a tudo isso. É óbvio que a gente não quer que prescrevam crimes de homicídio, mas para isso é preciso ter mãos, precisa ter juízes e todo um aparato para se resolver essa história. É, dos 27 estados, só um dos estados completou a meta do CNJ dentro do prazo. Então, você vê que há uma dificuldade dos tribunais de justiça em cumprir essa meta dos homicídios dolosos. É isso. Bom, portanto, essa checagem, especialmente sobre os argumentos do ministro do STF, Gilmar Mendes, a matéria completa está no site da agência pública, assim como outras que você também pode observar lá e sugerir também, não só pelo site, mas também pelo WhatsApp, pelo e-mail. Se você receber uma corrente, uma frase que fala de políticos que você não sabe se é muito verdadeira, pode mandar para a gente por e-mail, por WhatsApp, a gente adora receber sugestão de leitor. Mesmo se for uma frase de um político da sua cidade, da sua região, passa para a gente que a gente dá um retorno. É isso aí. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol.